Um dos pilares da 88ª Expozebu é a sustentabilidade. E aqui, esse pensamento vem de dentro. No Parque Fernando Costa, são inúmeras as iniciativas ecológicas, visando preservar ao máximo o ambiente natural tão abundante por aqui. E durante a Expozebu, não poderia ser diferente. Economia de energia, economia de água, o bem-trato do animal, o descarte correto de lixo. Dentro dos pavilhões, até o desperdício durante a limpeza foi minimizado ao máximo. Bebedores que facilitam a troca de água e um número reduzido de argolas são algumas das iniciativas tomadas pela BCZ. Antigamente, a capacidade do reservatório de água era de 60 litros. A gente modificou para 20 litros. Se você quer fazer a troca, a limpeza, a economia de água é muito grande dentro de cada pavilhão. Nós temos hoje 40 pavilhões aqui dentro. As palhas de arroz, tão usadas por aqui durante a feira para garantir o bem-estar dos animais, já tem destino certo para quando eles voltarem para as fazendas. Compramos a palha de arroz, que é a cama do gado, onde tem as fezes e as urinas. Depois, a palha de arroz é direcionada para um local onde faz a compostagem. Então, se tiver materiais que não sejam esses, compromete esse ciclo. Então, a gente coloca essas lixeiras e a gente pede a ajuda dos tratadores que estão nos pavilhões para incentivar as pessoas também que estão visitando o parque aqui a não jogar nas caçambas, a jogar sempre na lata de lixo. E esse incentivo é estendido também para os visitantes. Lixeiras comuns e recicláveis espalhadas pelo parque evitam lixo espalhado, que é descartado corretamente pela equipe de limpeza. Ao fim da Expo Zebu, os seis pavilhões mais limpos serão premiados com 3 mil reais cada. Palha limpa, rações bem armazenadas, espaço livre para os visitantes com todos os carrinhos do mesmo lado e luz apagada são alguns dos pontos analisados pela organização. Primeiramente, o bem-estar dos animais. A gente já levanta cedo, convém já para deixar limpeza em geral. Que nem, por exemplo, o gado sujou o corredor, para as pessoas passarem até limpo, a gente varre e deixa tudo limpo. O gado sujou, a gente passa um pano para limpar tudo.